Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível livro de abril, que foi As Brumas de Ávalo, da Marion Zimmer Bradley. Esse livro aqui, para quem me acompanha já tem um tempinho, vocês sabem que é um dos meus livros preferidos da vida. Eu, inclusive, fiz registro em vídeo da última leitura que eu fiz desse livro, que foi em 2009, se eu não me engano. No meu vídeo antigão de leituras de 2009, eu falei um pouquinho sobre essa coleção também. Na época eu tinha lido a edição brasileira em quatro volumes e eu tinha intercalado a leitura de um volume das Brumas de Ávalo e um volume do Único e Eterno Rei, do T.H. White. A coleção do T.H. White são cinco livros, né, eles vão contar basicamente a mesma história que a história do Rei Arthur. Só que, ao contrário da coleção de fantasia do T.H. White, em que ele vai contar da infância até a velhice do Rei Arthur, As Brumas de Ávalo vai contar essa mesma história, só que do ponto de vista das personagens femininas, que na maioria das vezes são negligenciadas nas histórias, ou são simplesmente retratadas como bruxas, personagens horrendas, como é o caso da própria Morgana. Dependendo da versão da história do Rei Arthur que você for ler, ela é um negócio horroroso. Então, por exemplo, o que eu me lembro agora é de cabeça. Tem aquele filme, né, da Scalibur, se eu não me engano, que passava na sessão da tarde. Aliás, não passava na sessão da tarde não, porque ele tinha umas ceninhas meio pesadas. Morgana era uma bruxa horrorosa. Tem a versão do T.H. White, em que ela é uma bruxa horrorosa também. Na versão do Bernard Cornwell, né, na trilogia As Crônicas de Arthur, Morgana também, meu Deus do céu, o que é aquela Morgana? Mas aqui, Marion Zimmer Bradley olha pra Morgana e diz o seguinte, não, deixa eu contar uma história que essa personagem mereça. E ela vai contar também a história da mãe do Rei Arthur, das tias de Morgana, que é sua irmã e sua amante num dado momento também. Sim, tem uns problemas com o excesso aqui. Doug Gwynevere, que é a esposa infiel de Rei Arthur, porque, coitada, ela é apaixonada por Lancelot. E aí, eu não posso fazer nada, porque esse Lancelot aqui, minha gente, também é um espetáculo. Ele é a minha, como é que vocês chamam hoje em dia? Meu crush literário. Lancelot é simplesmente o homem perfeito. Aqui, nessa versão do livro também, porque o Lancelot do T.H. White é uma criatura chechelenta, e por aí vai, né. O que eu acredito que a Marion Zimmer Bradley fez aqui, ao escrever esse livro, foi desconfiar dos personagens da lenda arturiana que tenham feito alguma coisa contra ele. No caso do Lancelot, não é nem que ele tenha feito alguma coisa contra o Arthur, mas ele era muito fiel ao seu senhor, só que por algum motivo ele se apaixona pela rainha, e tem esse amor correspondido, aí é que está o problema. Então, existem várias versões dessa história que vão colocar o Lancelot como um vilão, e vão haver outras tantas histórias em que vão colocá-lo como um grande cavaleiro na busca do grau. Dependendo da versão da história que você for ler, você vai ter características completamente diferentes nesses personagens da lenda arturiana. A não ser o Arthur. Arthur vai ser sempre aquela figura mistificada, o grande rei que uniu a Bretanha, aquela coisa toda. Então tá, só retomando aquela coisa de que Bradley opta por contar a história do ponto de vista das personagens femininas. Ela faz com que esse livro fique delicado em alguns momentos, mas ela também vai dizer o seguinte, essas mulheres também não eram santas. Então ela vai contar pra gente toda a podridão que existe por trás dessas personagens também, sem passar a mão na cabeça delas, a não ser Morgana. Ela é bem generosa com Morgana, isso eu vou ter que dizer. Até um dado momento. Depois, realmente, ela passa a não passar mais a mão na cabeça da Morgana também. Mas a questão aqui é que ela dá voz pra essas personagens. O que vai tornar essa história muito mais interessante, principalmente se você for uma mulher interessada nas histórias do ciclo Arthuriano. Eu acho que eu cheguei a comentar isso com vocês quando eu fiz o vídeo sobre o Incêndio de Troia, que também é um livro da mesma autora. O que ela faz aqui é mostrar essas personagens que, de certa forma, se mostram submissas aos homens, mas que, na verdade, elas estão tecendo tudo aquilo que tá acontecendo ao redor delas. No caso aqui nas Brumas de Avalon, a gente tem a questão histórica do cristianismo, engolindo todas as demais religiões, impondo o seu Deus como o Deus principal, ali, o único e eterno Deus, colocando pra baixo todas aquelas religiões mais antigas que tinham o feminino como o seu principal elemento. Então a própria família da mãe do Arthur é composta por mulheres que fazem parte dessa religião antiga, que se originou em Atlântida, e num dado momento aqui, logo no início do livro, a gente vai ter algumas explicaçõezinhas básicas do que aconteceu em Atlântida, só lembrando que essa história aqui das Brumas de Avalon começa com dez livros anteriores a esse aqui, entre eles, dois volumes da Queda de Atlântida. O volume anterior às Brumas de Avalon, que é o Senhora da Magia, é um livro maravilhoso, em que a Meryl vai contar pra gente a história de várias senhoras do lago, até chegar a Viviane. Quem é a Viviane? A Viviane é a senhora do lago do início desse livro aqui. E a senhora do lago nada mais é do que a peça mais importante dessa religião que reverencia a grande deusa, que tem sua base em Avalon. Avalon, então, é essa terra lendária também, que para não ser engolida pelo cristianismo, ela foi envolta por névoa. Então só consegue atravessar essa névoa e chegar a Avalon quem tem poderes, digamos assim. Então uma das coisas mais interessantes que a autora vai fazer nesse livro, e que se você não pegar de primeira, no final do livro ela vai retomar essa ideia, é de que a grande rainha cristã que se casa com Arthur, né, a própria Gwynevere, num dado momento se perde nessa bruma. Aliás, se perde não, ela atravessa a bruma, ela chega a Avalon. Só que ela é a grande rainha cristã. E uma coisa muito interessante que a autora vai fazer também ao longo do livro todo, é repetir, vira e mexe aquela coisa de que todas as deusas são uma só, e que tanto faz você reverenciar a Virgem Maria, ou sei lá, Atenas, porque essas deusas são todas faces de uma única deusa. E é muito interessante a Morgana repetir isso pra si mesma e pros outros ao longo do livro inteiro, e só no final ela entendeu o que isso realmente significa, porque ela vai passar o livro inteiro lutando contra o cristianismo. Ela é contra absolutamente tudo o que Arthur faz pra beneficiar a igreja católica, porque veja bem, Arthur é filho de Igraine, irmã da Senhora do Lago atual. Um belo dia, Merlin e a Senhora do Lago recebem ali a profecia de que a Igraine vai gerar o grande rei que vai unir a Bretanha. Só que ela já tem uma filha que é a Morgana, que é ali uma criança de seus 3 ou 4 anos, então assim, já passou um certo tempo, ela não voltou a engravidar, então ela acha que o esposo já não está mais apto para ter filhos, digamos assim. Então existe toda uma tramóia pra fazer com que Igraine conheça a Uther Pendragon, pra que eles gerem ao Arthur, que vai ser então esse grande rei que vai salvar a Bretanha. Só que Arthur se casa com uma princesa cristã, que é uma criatura insuportável ao longo do livro todo. Mas pelo menos pra mim, que já li esse livro, sei lá, umas 5 vezes, eu perdoo o Guinevere. Ela passa por alguns momentos ali horrorosos ao longo da história também, coitada. Então assim, meio que ela apaga sua língua e a gente sabe que ela tem o pezinho em Avalon também, porque a gente leu aquilo que eu já contei pra vocês. Então não é uma personagem tão horrível assim. Mas aí o que que acontece? Vamos falar de moral aqui um pouquinho. Você tem a Guinevere, que é essa rainha cristã casada com o rei Arthur, só que ela é apaixonada por Lancelot. Agora, se essa paixão vai ser consumada ou não, eu não vou contar pra vocês, porque, enfim, não sei se vocês conhecem as lendas Arthurianas. Mas a questão é, ela passa o livro inteiro pregando uma coisa na qual ela mesma não acredita muito não. Se ela temesse tanto a Deus, ela não seria uma pecadora. Mas, enfim, a gente vai acompanhando ao longo dos 4 livros que compõem esse livro aqui. Nessa minha edição, eu tenho os 4 livros encadernados em um livro só. E aqui a gente vai acompanhar, então, a evolução desses personagens. Então, é muito interessante a gente ver, principalmente, o amadurecimento da Morgana, que é a personagem principal desse livro. E como a gente já sabe da história do rei Arthur, que a gente acompanha, né, a ascensão e a queda de Arthur mesmo, o mesmo vai acontecer com a Morgana. O destino desses dois estão estrelaçados por causa de um motivo X que eu não vou contar pra vocês, porque eu realmente espero que alguém aí leia esse livro também. Mas basta dizer pra vocês que eles vão gerar um elemento que vai ser responsável pela queda de Arthur no final. E uma das coisas que mais me assombram nessa história é como a gente vai acompanhando essa história e achando que tá tudo indo pro brejo, mas quando a história acaba, você fala assim, peraí, eles conseguiram várias coisas interessantes. De certa forma, e por um caminho todo tortuloso, eles conseguem o objetivo deles. E é o tipo de livro que, cada vez que eu faço uma releitura, eu percebo elementos diferentes que vão levar a esse final desse livro, que é uma história redonda. É realmente um ciclo, o negócio. Enfim, é um livro que se basta, você não precisa ler todos aqueles dez livros lá, o Corvos de Avalon, a Queda de Atlante, da Senhora da Magia, enfim, o Senhora da Magia é muito lindo, tá? Se vocês puderem ler, eu recomendo. Mas também não há necessidade de ler antes das Brumas de Avalon. Esse é um ciclo fechadinho aqui nesse livro mesmo. É um livro impressionante, super bem escrito. É lógico que ele não tem o mesmo ritmo ao longo dos quatro volumes. O ritmo começa a cair um pouquinho na metade do terceiro livro. O quarto livro, por ter um enfoque maior no Gideon, né, que é esse filho da Morgana, que é assim, o vilão da história, é um pouco mais pesado, mais arrastado mesmo. Mas quando você chega ao final do livro, tudo vale a pena. É um livro que eu recomendo para quem gosta de romances, é um livro que eu recomendo para quem gosta de histórias dos Cavaleiros da Távola Redonda, Busca do Grau, aquela coisa toda. Todos aqueles personagens das histórias de cavalaria mais famosas, né, sobre o ciclo arturiano estão aqui também. Mas assim, não me entendam mal. Os personagens masculinos têm bastante voz aqui nesse livro também, só que eles não têm tanta importância quanto as mulheres. Tanto é que o Merlin mesmo, ele fica em segundo plano. A Senhora do Lago é que vem à tona, né. Apesar da figura do Merlin ter bastante importância aqui nessa história também. Enfim, gente, o primeiro livro, ele tem assim, um ritmo frenético. Você quer saber o que vai acontecer com o Igran e depois que acontece, e aí você vai conhecer o bebê Arthur, você vai conhecer a Morgana, você quer saber o que vai acontecer com esses filhos da Igran. Ela termina cada um desses volumes com um cliffhanger horroroso, daqueles que é bom você ter já o próximo volume à mão, porque você vai ficar curioso para saber o que vai acontecer depois. E é uma história muito bonita. Quando você chega ao final do livro, quando o Arthur morre, né, porque, gente, peraí, né, isso não é spoiler. A história original se chama A Morte de Arthur, mas quando a gente chega ao final da vida do Arthur, também é tudo tão triste. Enfim, gente, eu sou muito suspeita para falar desse livro. Para mim, é um livro perfeito, é um livro que eu vou reler ainda 25 vezes ao longo da vida. Absolutamente, todas as vezes que eu releio esse livro, eu fico grudada no primeiro volume, que é o volume que vai te apresentar aquele mundo, vai te apresentar aqueles personagens, então é sempre o mais interessante mesmo, não tem jeito. Eu conheço muita gente que abandona o livro no segundo volume, porque ele já não tem o mesmo ritmo do primeiro. Mas eu não sei como que as pessoas conseguem largar esse livro sem saber o que vai acontecer depois. Enfim, fica a dica para vocês de um livro incrível, mais um livro lido do meu desafio de 12 livros para 2016. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima e lá embaixo na descrição do vídeo também. O livro do mês de maio é a biografia da Patricia Heismith. E é isso, então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha, ajudar a compartilhar. Um beijo grande para todo mundo. Até mais!